A CIDADE NO BRASIL 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 E a função esme assim, não vou acabar. Tô me acusem lá. Fane e a deja mais. Tchau, ruba! Maria, Ok, eu vou cair Amém E aí 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 Ah, eu tenho outro outro! Ehehehehe. Ui, conversa ao testo... Ui, vou eu chegar a baixo. Falando no chão. Falando no chão, falando no chão. Falando no chão, falando no chão! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?